Boa noite. Tudo bem com a senhora, Duna Delita? Tudo. Só tô muito cansada. É melhor sentar aqui, por favor. Vamos, senta aqui. O que é que a senhora tá sentindo? Ah, não sei. Tá tudo rodando, sabe? Bom, eu acho melhor telefonar pra Dona Joana. Eu tenho o telefone dela e da Dona Camila aqui no caderno. Eu vou ligar agora. Alô? Dona Joana? É o Pacífico aqui do Copa Mar. Oi, Pacífico. E aí, como vai? Tudo bem? É que a Dona Nelly teve, assim, um tipo de desmaio aqui na portaria. E o seu Heitor e a Dona Camila saíram. A Dona Irassema tá na reunião de condomínio. O que é que eu faço? Eu tô indo pra aí agora, tá? Eu já tô chegando. Só um minutinho. Tchau. Você vai sair? Mas o seu caso disse porque você não podia sair pra rua sozinha. Minha mãe tá passando mal, Tília. Eu vou lá no Copa Mar rapidinho. Não tem perigo nenhum. Liga pra ele e avisa que eu fui, tá? Por favor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um lance com a Joana. Que Joana? Que eu não tenho nada com Joana nenhuma, não. Tem sim. Ela me contou que você é o pai dela de verdade. Ô, Jader, o cadelão tá atrás da Joana. O quê? Eu tava aqui na rua, ouvi dizer que ele descobriu onde ela tá e foi atrás dela pra dar uma surra. Você conhece ele. Aquilo é doido. Pode ser surra ou coisa pior. O que que tá rolando? Qual foi? Diga pra mim. No caminho eu te explico, agora vem comigo. Ele tá com ódio. A gente tem que encontrar ela. Agora a gente vai conversar, vagabunda. Vem lá, gatilha a mão de mim. Eu vou fazer um escândalo. Eu vou começar a gritar se você não me soltar. Tira a mão de... Grita, grita, que meu dedo tá coçando pra eu perder esse gatilho aqui. Tu grita? Tu vem comigo. Eu quero que tu arrasse, eu quero que tu tá aqui, rapaz. Hein, vagabunda? O que que era mil reais pra você, rapaz? Não era nada. Agora tu vai ver o tamanho de problema que tu arrumou. Eu não tenho mais dinheiro, eu juro, eu juro que eu... Cala a boca! Tu nunca vai te arrepender tanto de uma coisa na tua vida, rapaz. Eu vou acabar com você aqui. Vai pedir pra eu te dar um tiro. Ninguém vai te reconhecer, rapaz. Depois que eu vou fazer com a tua carinha. Só que vai ser devagar. Tem que demorar mesmo. Obrigada. Obrigada. Fih, eu estou deixando uma hora. Perdeu, Jadra? Perdeu, otário. Quem perdeu foi tu, compadre. Tu nunca mais vai chegar perto da minha filha. Não, espera. Não vai. Não precisa fugir. Eu digo pra eles que você fez isso pra eu me defender. Eu digo pra eles que... Que você é meu pai. Que você não podia ver ele fazer isso comigo porque você é meu pai. Fica. Eu prometo que não vai te acontecer nada. Fica, por favor. Não dá. Um cara que nem eu não cai na mão de polícia, não. Não dá, João. Te cuida. Te cuida mesmo, filha. Não, não, não.